Se a vida lhe dá limões, você espreme eles e faz uma limonada. Diz mais ou menos o ditado. Às vezes os limões são um pouco mais ácidos, às vezes os limões são mais docinhos e se você misturar bastante gelo, açúcar e bebida a gosto, você faz uma caipirinha. E essa é o início da história dessa caipirinha aqui. Ah, outro negócio hoje, hein? A gente está aqui na Full Power e a gente escolheu esse dia para revelar o nosso primeiro Project Car aqui para o canal. Mas antes de a gente revelar qual é o carro que está aqui embaixo da capa, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos de carros como esses daqui. E não esquece da curtida, porque esse carro aqui ainda tem diversos vídeos planejados que a gente vai soltar aí ao decorrer do próximo ano, 2022. Então aproveita a pausa agora, deixa a curtida agora embaixo e vem com a gente! Bom, para os amigos mais íntimos que conhecem a minha história, sabe que há duas décadas atrás eu comprei o meu primeiro carro esportivo em uma época que os importados eram grandes incógnitas e o meu primeiro carro foi uma BMW M5 E34, um carro que eu tenho até hoje e faz parte da história da criação da vanguardia. E desde então, a BMW sempre foi uma marca que a gente sempre gostou muito, eu sempre tive muito carinho pela marca, sempre foi um entusiasta durante décadas aí e cheguei também a ter até 4 BMWs ao mesmo tempo na frota da família, né? Apesar de que todas essas BMWs a idade média era da década de 90. E aqui eu confesso que o entusiasmo ainda não morreu, eu ainda sou muito fã da marca, de alguns carros que eles estão lançando, outros talvez eles estão perdendo um pouco a mão ultimamente, mas a gente sabe que na indústria hoje a gente está numa época de grandes evoluções, muita coisa mudando muito rápido ao mesmo tempo e é verdade que as coisas têm que evoluir. Sem mais delongas, eu vos apresento o primeiro Project Car aqui do canal da Avangard. Sim, é uma Mercedes, uma C63 S W205 e a gente precisa falar um pouquinho do porquê nós escolhemos esse carro como o primeiro Project Car aqui para o canal. Vamos falar dela. Bom, para contar a história da W205 C63, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e falar da antecessora da geração anterior, que foi um sucesso, uma explosão, um fenômeno no mundo automotivo, que foi a C63 W204, com aquele motor 6.2, um V8 aspirado, chamado M156. Eu lembro que na época esse carro brigava bastante com a M3 E90, a M3 também com um V8, mas enquanto a M3 tinha um V8 girador com borboletas individuais de 4 litros, que produzia os seus 40 kgf de torque, a C63 tinha um V8 de 6.2 litros, que produzia lá os seus 60, se remapeados, kgf de torque. Um Brutamontes. O Gui está gravando aqui, ó. Acelerou aqui, Ferrari, não sei o quê. Olha o Gui sem consequência. Brutamontes, espere aí, vem cá. Vamos acabar, vamos acabar, vamos acabar. Os caras estão entrando no meio do take, não tem nem microfone. Olha quem está aqui, Lucas e Felipe da AutoSuper. E deixa eu falar que isso daqui não tem autoridade maior de Project Car no YouTube que esses dois, caras. Vocês começaram com o Project Car, certo? Sim, é. No YouTube brasileiro, vai. É mais caro, menos Project, mas tem isso aí. Não, tem isso, né? A gente começou, a gente nunca acabou. Esse daqui, ó, é o nosso primeiro Project Car. Ah, que boa! É tipo o nosso Peugeot. Vocês acabaram de se intrometer no meio do vídeo com todo o louvor. O que consiste o seu Project Car, velho? Apresenta mais gente, por favor. O meu Project Car, a gente tem agora essa W205, é um V8 Biturbo. E eu vou fazer várias coisas aqui. Eu vou fazer coisas por filmaria, sabe? Aquelas coisas de interior, trocar. Ah, carboninho. Carboninho já vem. Ah, vem, vem. Não sei, sei, velho. Segurado aí na sua. Ele já veio de fábrica, inclusive era um dos assuntos do vídeo. Tá, e a Ferrari me fala uma coisa, é performance. Vem com o motor originalmente tem o quê? Esse aqui é 530 cavalos, que é a AS. Tá, motor. Motor, é. Tá bom. Roda vem quanto? Roda, esse carro ele vem por volta de uns 400. 500 e alguma coisa. 400 e alguma coisa, 430. Dá uns 100 cavalos de perda. Tá, mas conta pra ele com quanto tá. É, agora a gente tá com um estágio 1,5, vai, vamos dizer assim. É um estágio 2, que a gente já tem da Alpine, então a gente tem uma mistura um pouco mais pobre, né? Mas a gente tá pra comum aqui, porque eu viajei com esse carro pra Londrina, né? Então a gente não sabe o que gasolina a gente ia encontrar lá, então eu subi pressão, mas deixei todos os feios safes, não mexi em ponto. Quanto que é subir pressão num carro desse? Esse carro aqui, ele deve estar trabalhando com um pico de 1,6. Tá num V8. 1,6 e um V8 bi turbo, em duas turbo. 4.0? 4.0, 3.9, 4.0. Só que essa é uma C e aqueles são carros mais... De uma categoria um pouquinho superior. Aquele dia que a gente tava comendo uma carninha, eu andei num carro, quanto tinha de potência? Ele devia estar com 600, mais ou menos. Ó, eu andei outro dia com ele nisso aqui, eu falei pra ele, fazia tempo que eu não sentia a sensação de montanha-russa sem andar na montanha-russa. Eu me convidei também, ele perguntou se eu ia levar biquíni, eu falei, eu não vou. Vai levar biquíni? É, porque é o último vídeo que eu vi, o seu cara é muito, muito instrutivo, muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Fico honrado. Os quantos eles são? Na verdade, as minhas madrugadas são melhores por sua causa. Link no canal do aqui, aqui na descrição pra vocês, pra quem não conhece ainda. Mas é um conteúdo diferente. Mas a gente já apareceu aqui na AutoSuper, faz o que, uns 3 anos atrás, até mais. 4 anos pra mais. Vamos fazer uma collab, o nosso Peugeot, o nosso primeiro projeto, tá ficando pronto agora. Aquele que eu troquei o cubo trazendo? Vou levar na vanguarda pra mostrar a dinamada. Vai ser um prazer. Espero vocês lá. Beleza? Valeu galera, abraço. Como sem Peugeot, vamos comer uma carninha. Lógico, tamo junto, valeu. Não tem mais autoridade maior de Project Car, eu não conheço canal que tenha mais projects ou projetos do que os dois ali, né? Bom, voltando, a gente tava falando da W204, né? E o carro era basicamente um brutamontes, um juggernaut, extremamente torcudo, extremamente bruto, né? Temperamental, enquanto a M3 era mais um instrumento de precisão, a C63 W204 era um martelo. E naquela época eu nunca me conformava, sendo eu um fã da BMW, que a Mercedes, a MG tinha um carro mais forte, mais potente e mais divertido em certos cenários também. Passam-se alguns anos, algumas décadas na verdade, e cá estamos com a nova, a W205, que agora tem um motor V8. São oito cilindros, entre os carros médios, aqui a gente tá falando do A4 e da série 3, entre o RS4 e a M3, esse aqui tem dois cilindros a mais do que os outros dois. Então, mais deslocamento, mais potencial pra brutalidades. Vamos aproveitar e falar do motor, então, da W205. Bom, falando mais do motor, vem mais pra perto aqui, vamos falar dele. Esse daqui, ele é o M177. Vem mais pra perto aqui, ó. Dá uma olhada nele, dá uma olhada no tamanho do monstro. Esse é o motor que sai na classe S, que é a Mercedes topo de linha. O carro é basicamente um iate sobre rodas. E lá eles põem o mesmo motor V8, 4 litros, né? Mas um carro muito maior, muito mais pesado, muito mais recheado e capaz. Aqui na C63 a gente tem a mesma plataforma, mas com turbinas e coletores diferentes. Todo o restante é basicamente o mesmo motor, né? A gente tá falando na C63S de 530 cavalos, aproximadamente. E aqui vocês já percebem que a gente já começou a fazer algumas modificações, né? Apesar de a gente não ter gravado o vídeo, a gente tá planejando alguns vídeos em relação a filtros. E a gente vai fazer alguns testes aqui pra mostrar o comparativo. Agora que a gente tem bastante tempo com esse carro lá na Vanguard. Esse daqui a gente já se adiantou e instalou um intake da Eventure, que traz mais eficiência pro conjunto aqui de admissão e também mais beleza, né? Olha o tamanho disso daqui. Basicamente ficam nas caixas de ar originais. Dá pra ver que a Eventure trabalha com carbono, né? Especialidade na parte de construção dos intakes que eles fazem. E eu vou aproveitar pra já linkar com alguns dos opcionais que esse carro veio. Porque essa C63 é muito parecida com o Thor. Que é uma outra C63 que a gente abriu o motor, trocamos turbinas. Um carro que tem bastante história com a gente. Tem alguns vídeos aí no canal. A cor é a mesma do Thor, mas esse carro veio com outros opcionais que a gente não via lá no Thor. Então vamos falar deles. Começando com o próprio carbono que a gente viu aqui no intake. e a gente tem ele ao redor do carro inteiro, né? Primeiro, aqui na frente a gente consegue ver esse lip de carbono. Isso aqui veio de fábrica. Aqui na lateral a gente também tem esse opcional de carbono de fábrica, né? Então aqui no espelhinho e na saia. E aqui a gente percebe que mesmo sendo de fábrica, o espelhinho que pega bastante ultravioleta já tá um pouquinho queimado, né? Aqui atrás também nós temos mais carbono, né? No spoiler aqui na tampa. E também ali no difusor, nas ponteiras ali do escapamento. Bom, vamos falar também um pouquinho do interior, porque esse carro também tem um dos opcionais mais legais. Talvez o melhor e também um pouco polêmico entre alguns donos desse carro. que são os bancos. Bom, esse carro vem com um dos opcionais mais legais para a C63 e, como eu disse, eles são bem polêmicos, que são esses bancos que imitam os bancos da AMG GT. Então eles são bancos, na verdade, semi-concha. Isso a gente percebe por esses apoios laterais aqui para a cintura e também para os apoios das coxas. Aqui do lado do motorista eles são ativos, então eu consigo fechar ou abrir os apoios de coxa e o mesmo aqui para as laterais. E esses bancos, fora a própria beleza deles, né? E por isso que a gente deixou até o carro sem filme, porque dá para ver isso de fora. São extremamente belos. E isso não é a gente falando, porque todo mundo comenta sobre esses bancos. Mas a polêmica deles, na verdade, é em relação à rigidez, né? Eu confesso que nós já atendíamos outros clientes lá na Vanguard que tinham outras AMGs e alguns eu lembro de muita gente reclamando desse banco, né? Que ele era muito duro e o pessoal não conseguia encaixar neles. Eu fiquei com você aí no início, quando a gente senta neles, a gente senta que realmente eles são muito mais firmes do que você está acostumado. E no início eu não me adaptei a eles. Mas foi a gente fazer uma viagem mais longa. A gente foi, eu e um técnico, para Londrina um dia com esse carro. É uma viagem de 500 km de ida, 500 km de volta. A gente fez em um dia, chegamos a instalar um escapamento de uma 488 Spyder, muito parecida com essa que a gente tem aqui atrás. E lá a gente percebeu que em viagens de longa distância, sim, realmente os bancos são perfeitos. Hoje, se eu fosse configurar o carro para comprar um zero quilômetro, isso daqui seria obrigatório. O outro opcional caro desse carro, que aqui a gente não tem, são os freios de cerâmica. Mas, mesmo nessa viagem de Londrina, que a gente pegou velocidades um pouco maiores, em nenhum momento a gente sentiu falta de freio. Aqui são discos de 390 mm e é impressionante a repetibilidade que a gente tem aqui no conjunto. Eu ainda vou fazer um upgrade desses freios, do material do disco. A gente vai trazer o mesmo disco Brembo que a gente teve lá no Thor, que a gente instalou há uns dois anos atrás. E é o carro que está na vinheta da Vanguard, com os freios incandescentes, laranjas, lá no final da reta de Interlagos. Mas, enfim, bancos e freios é um show à parte nesse carro. Vamos aproveitar também para falar um pouco dessa dinâmica, agora que a gente está bem encaixado, mas eu vou fazer isso na rua. Então, falando um pouco da C63 como um carro em si, agora no cenário real, na rua mesmo, né? A C63 W205, ela, na verdade, tem uma pretensão de ser um carnivete suíço. Ela tem a pretensão de fazer tudo e, assim como um carnivete suíço, ela faz tudo, mas algumas coisas ela faz bem e outras não tão bem, né? E a gente percebe essa parte de seleção das ferramentas todas concentradas aqui. Então, eu tenho botões aqui para mudar o comportamento do câmbio, eu tenho botões para mudar o comportamento da suspensão, o ronco do escapamento e até o start-stop que entrou agora, né? Começando a falar só da suspensão, ela tem o sistema de amorcedores ativos da AMG e eu tenho três modos aqui. Eu tenho o modo conforto, que não é assim tão confortável, né? Esse carro, ele tem aro 19, ele tem um perfil baixo, né? Então, não dá para comparar com o conforto, por exemplo, de uma C200, né? Mas é o modo que eu mais uso o carro, né? Porque é onde ele fica mais macio, você ainda tem aquelas barras estabilizadoras extremamente grossas, né? Que dá aquela rigidez, dá aquela balançada no carro quando você pega os desníveis laterais. Mas é confortável, vai! Com carros com pretensões aí esportivas, ela é bem confortável. Depois, falando do modo esportivo, são dois modos e a suspensão, ela enrijece, né? É possível ver até aqui no painel, no comando aqui, o trabalho da suspensão, né? As atuações das solenóides nos amortecedores. Mas, em termos de esportividade, o carro ele fica firme, ele fica confiável. Mas em dois cenários aí, principalmente em frenagens, né? Em alta velocidade, quando você tem algum tipo de bump ou até a questão da curva do alce. Esse carro tem uma tendência de perder um pouco a sua compostura, né? Quando você dá essa bagunçada, quando você dá essa atrapalhada, o carro não é tão firme como, por exemplo, uma M3, né? E também a gente não consegue fazer aquela leitura que a gente consegue numa M3, por exemplo, da superfície, do asfalto. Você tem entre essa interface com o asfalto e o seu corpo, você tem algum tipo de filtro, né? E você não consegue fazer essa leitura do asfalto que nem você consegue numa M3, por exemplo. Então, é uma suspensão esportiva, mas o que eu percebo é que essa calibração dessa suspensão está mais para quando você está em altas velocidades. Então, e você percebe isso nas faixas, né? Quanto mais rápido você tem, melhor o carro fica conforme você vai subindo também entre o esporte e o esporte mais da suspensão. Então, é aquilo que eu disse, é esportivo, mas nem tanto, né? A pretensão da C63 não é ser um instrumento de precisão, né? Que nem uma 911 ou uma M3, né? Ela é mais para ser uma classe S com pegadas esportivas. Mas não se engane, o carro é bem capaz, principalmente quando você entra na curva bem controlada, com a trajetória já definida, você fazer pequenos ajustes e até saídas de curva, né? Quando você começa a dar um pedal, o carro é bem plantado no chão, dá muita confiança. Principalmente quando você está com os bancos aqui para pegar o G lateral, dá bastante confiança. É só você não atrapalhar, não pegar nenhuma grande ondulação e aí o sistema se comporta muito bem. Parece que isso foi melhorado no facelift com uma nova programação do módulo que controla essa parte da suspensão. Depois desse carro tem, assim como as outras C63, os modos de condução que também controlam outras coisas. Principalmente o comportamento da suspensão. Lembrando que essa aqui é aquela 722.9, né? Aquela transmissão antiga da Mercedes com as engrenagens planetárias, um câmbio automático de fato. Só que os caras modificaram lá o conversor, né? E aí você tem um sistema de embreagens múltiplas, né? É bem interessante falar nisso porque a concorrência, né? BMW e Audi principalmente, geralmente usam câmbios da ZF. E a Mercedes sempre fez as suas transmissões, né? Transmissão de 7 marchas aqui tem um comportamento ok, né? Ela é muito rápida, tem perdas aí ok, né? Para um câmbio que tem engrenagens planetárias ainda, né? E de novo, aqui você tem um pouco dos dois mundos, né? Você tem um carro com um acoplamento ali no lugar do conversor de torque que tem um conforto, principalmente nessas saídas de semáforo, né? Mas ainda assim é um pouquinho lenta, né? Você vê, você consegue sentir o acoplamento funcionando, né? Não é a coisa mais confortável do mundo se você está buscando conforto, mas enfim, nos modos Sport Race você sente as porradas nas trocas de marcha, mesmo quando você está com baixa carga, né? É um câmbio, é um Frankenstein, né? Mas é um câmbio bem capaz, aguenta bastante torque, né? Para os próximos projetos que a gente está planejando aqui para esse carro. Vou falar disso mais um pouquinho agora no final do vídeo. E também os modos de condução do motor, né? A gente, no conforto, a gente tem aquele modo muito característico, né? Que quando você está acima de uma certa velocidade, se não me engano, acima de 70 por hora, e você solta o pedal do acelerador, a marcha, o carro desengata e entra na banguela, né? E entra aqui um barquinho, né? É um símbolo do barco, fica no lugar da transmissão aqui. E aí o carro vai desenvolvendo, né? Tentando economizar o combustível, deixando o motor lá na marcha lenta para economizar o máximo de combustível possível, né? E depois também a parte do motor, né? Fazendo a seleção aqui nos modos, você tem lá aquele pedal bem preguiçoso no conforto. No esporte já tem um pedal, já que para rodovia está muito bem calibrado, né? E no esporte mais a gente começa a ter os pipocos no motor, né? E no race ainda mais pipoco. Tudo isso original, né? Dá também para controlar a intensidade do escapamento, são válvulas eletrônicas. Enfim, tudo que os concorrentes também fazem de certa forma, né? Mas aqui são carros bem diferentes, entre o conforto e o race, por exemplo. Parecem dois carros completamente diferentes. Depois outra coisa que eu tenho que falar desse carro é o sistema de freio. Porque dentre todos, eu nunca vi coisa igual. Aqui a gente tem aquele freio de 390 milímetros. Só vem na C63S. A C63 tem um disco menor, 360. A pinça de 6 lá na frente. O que esse carro freia não está escrito. Na verdade, esse é o mesmo sistema de freio que a gente encontra, por exemplo, numa SL65, né? Aquela SL com motor V12, né? Eu já andei bastante com esse carro e ainda não consegui fazer com que a gente encontrasse o fade-in, né? O fade dos freios. Não consegui sobrecarregar o sistema, não consegui botar a temperatura neles. E mesmo assim, ainda a intenção aqui é a gente fazer o upgrade do material do disco, né? Quando for fazer a troca do disco, botar o mesmo disco que a gente utilizou lá no Thor, né? Da Brembo, com uma liga ainda mais capaz ainda. Mas o que esse carro freia não está escrito. Dá muita confiança. Acho que principalmente é o principal highlight depois do motor. Então, esse aqui é o M177, né? Aquele motor que a gente já fala há muito tempo aqui no canal. É o carro que tem mais cilindros na categoria. Extremamente capaz. Dá pra se divertir bem com ele. E tem muito potencial pra ser explorado. Porque se a gente comparar, por exemplo, a M3, tem aquele 6 em linha, o S55. Depois a gente tem o RS4 também com o V6 de 2.9. São motores que carregam bem de baixa, mas em alta perdem rendimento. Aqui a gente tem o M177 com dois cilindros a mais. Um litro a mais de litragem, pelo menos, de deslocamento. E também com esse motor presente em outros carros aí, com a E63, com a S63, com turbinas maiores. E ainda assim tem turbinas ainda maiores aí no mercado híbridas. Que jogam esse motor pra 900 cavalos sem precisar forjar, né? Então tem muito potencial aqui não explorado. Botaram conforto pra parar de gritar agora. Esse é o canivete suíço. A gente ainda vai explorar bastante do M177 aqui no canal no próximo ano. Em 2022 a gente já fez os planejamentos das etapas que a gente vai fazer aqui. A gente já mostrou aqui no canal, já temos alguns projetos de turbinas trocadas aqui no M177. Mais de um, inclusive. Mas aqui é a gente tentar algo diferente. Meus planos agora pra 2022 é passar esse carro a explorar o etanol, né? Explorar, começar explorando 100% de etanol. E dar uma olhada pra ver quais são os limites do sistema de injeção de combustível aqui originais, né? Já tô rodando com esse carro há algum tempo com uma programação pra comum. Pra gente explorar um pouco mais de potência. Eu teria que passar o carro pra pódio pra gente ter segurança. Mas lembrando que a gente tem ainda um combustível mais barato e melhor oxigenado. Com uma taxa de octanagem maior que a pódio, que é o etanol. Então é isso que a gente vai explorar agora. Esses são os planos pra 2022, né? E depois, em cima disso, também vamos abordar a questão das turbinas também, né? Enfim, é bastante coisa pra falar ainda desse carro. Bastante conteúdo pro canal. O próximo vídeo deve ser a restauração que a gente fez aqui no interior desse carro. E algumas perfumarias que a gente trocou também. E pro ano que vem a gente vai ter já essa parte de preparação do motor. Então pra você não perder esses outros vídeos, se você ainda não é inscrito no canal, considera agora se inscrever, já ativa as notificações. Se você curtiu do nosso projeto, não esquece de deixar a curtida. Porque isso vai pulsionar o vídeo, né? E vai ajudar a gente a continuar a produzir conteúdos. Nós pegamos esse carro pensando exclusivamente em você, o nosso espectador, né? E pra produção de conteúdos aí, pra que vocês acompanhem o nosso passo a passo. Coisa que a gente não tá acostumado a produzir aqui no canal, esses conteúdos mais de vlog. Mas essa é uma maneira que a gente encontrou aí pra produzir e alimentar você com mais conteúdos. Então deixa a curtida aí no vídeo. Se você gostou aqui do Mercedão, a gente ainda... Não sei, faz tempo que eu não apelido carros, né? Vale a gente talvez estudar, dar um nome pro carro. Coisa que, sei lá, fiz só no meu primeiro, né? Então esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avantgarde. Eu sou o Guilherme e esta é a Avantgarde.